No último final de semana, 66 cilindros de oxigênio foram enviados para a Zona da Mata e Vale do Guaporé. Conseguimos, através do Ministério da Saúde, do Governo Federal, 10 balas. Essas 10 balas vão para a reposição. No hospital eu gasto aproximadamente 30, 40 balas por dia. Então a gente tinha 6, 8, no máximo 10 balas de reposição. Por isso eu faria o corre todos os dias, 3, 4 vezes por dia. Então esse corre agora, ele está sendo de manhã à tarde e às vezes aguenta até esperar no outro dia com essas balas. Os cilindros foram encaminhados pelo Ministério da Saúde ao Governo do Estado de Rondônia para atender os pacientes com Covid-19. O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, intensificou a logística de distribuição de cilindros de oxigênio para as unidades hospitalares dos municípios. E hoje, o Hospital Municipal Amélio João da Silva de Rolim de Moura tem 45 balas de oxigênio. Nós tínhamos aproximadamente 30 balas. E essas 30 usavam-se as pessoas em domicílios e também o pessoal do hospital. Aí como nós tínhamos cerca de 20, chegamos até 26 pacientes internados, então ficaria poucas balas de reposição. A bala vaziava, nós tínhamos que buscar. Se vaziasse duas balas e não tivesse mais nenhuma, nós tínhamos que buscar as duas. Então a reposição era grande, era altíssima. Mesmo tendo 45 balas de oxigênio, se o número de pessoas contaminadas com a Covid-19 continuar aumentando, os cilindros não serão o suficiente. Hoje nós cuidamos aí, nos últimos quatro dias, não diminuiu de 20 pessoas internadas. Se for para 30 pessoas, se for para 40 pessoas, nós vamos fazer os corres a mesma coisa. Vai ser quatro vezes por dia. Porque além disso, por exemplo, o pessoal de Covid, quando recebe alta, ele já sai com uma prescrição para oxigeno-terapia em casa. E eles levam a bala. Essa bala dá para eles lá cerca de um dia, dois dias, dependendo de quantos litros eles usam, até no máximo cinco dias. A cada cinco dias, ele vem no hospital, troca a bala e nós levamos ela em chame e deixamos aqui à disposição para eles. Então cada pessoa que sai do hospital com Covid, se ele vai para casa, ele usa uma bala em um determinado tempo. Então o corre ainda aumenta um pouquinho mais. Nós precisamos de mais bala de reposição para nós ficarmos mais aliviados nos nossos trabalhos. Ronildes ainda destaca que a campanha da CIRM, a Associação Empresarial de Rolim de Moura, foi de suma importância. O pessoal da CIRM também me ligou e falou assim, Ronildes, eu tenho aqui cinco balas, que ele conseguiu através do comércio, alguns amigos que ajudou. E hoje eu consegui mais uma através da CIRM, lá do pessoal da Motomotores, que cedeu mais uma bala. Então acrescentando as nossas balas de reposição, diminui o corre. O uso é o mesmo, o uso diário é o mesmo. Na Zona da Mata, Alto Alegre dos Parissis recebeu sete cilindros. Alta Floresta do Oeste, sete cilindros. Novo Horizonte do Oeste, cinco. Nova Brasilândia do Oeste, sete cilindros. Santa Luzia do Oeste, cinco cilindros. E Castanheiras recebeu quatro cilindros. Seringueiras recebeu sete cilindros. São Miguel do Guaporé, também mais sete cilindros. E São Francisco do Guaporé recebeu também sete cilindros. Estes três municípios são componentes do Vale do Guaporé. Estes três municípios são componentes do Guaporé. Estes três municípios são componentes do Guaporé. Estes três municípios são componentes do Guaporé.